todos sofremos perdas nessa pandemia e não foi diferente para nós do filme a conquista do capoeirão estamos aqui para prestar homenagens aos colegas que partiram fazer arte na baixada é um sofrimento chega a ser um ato heróico fazer filmes ainda mais um longa-metragem levamos cinco anos nessa produção devido à falta de recursos financeiros para quem achou muito tempo vale informar que um certo filme famoso com atores globais e muitos recursos consumiu mais de 15 anos isso mostra a nossa capacidade em realizar grandes produções em situações adversas ousamos e fizemos um longa-metragem todos elenco técnicos e produtores se uniram para contar uma história com a cara da baixada fluminense uma região carente de tudo viver é uma arte o mundo é o palco e nós somos os artistas que escrevem e vivem a história que o cinema copia a conquista do capoeirão é uma boa história e contou com grandes artistas parte do elenco segue na luta e outra deixa saudades o destino une e separa mas nenhuma força é grande o suficiente para fazer esquecer pessoas que por algum motivo nos fizeram felizes foi nessa praça que a história da conquista do capoeirão começou ela vivia lotada em inúmeras reuniões e ensaios e gravações hoje ela está vazia pois sente a falta dos que partiram mas é nessa homenagem que contamos com você o público para aplaudir os que partiram os que estão aí valorosos guerreiros que ainda seguem lutando pela cultura da nossa cidade apesar de todos os esforços e obstáculos e aí o E assim ficou pronto.